Fala galera, beleza? Saindo de casa agora pra ir ver Indy Timons lá no Recife, um evento organizado pela Ops Instituto Musical Vai ser bem bacana e mais uma vez vocês vão acompanhando aí Beleza? Valeu, até lá! Nossa viagem começa agora Tô esperando o Dr. Zach Silva Nós caímos na estrada Uma paradinha aqui na estrada para comer Voltamos aqui no espaço cultural Com várias celebridades cinhas Cacau Santos E afins Todo mundo conhece vocês, velho Gostoso! De novo, a gente de novo aqui Estamos aqui com várias celebridades Várias celebridades aqui Com várias celebridades, meu amigo Antônio Araújo Guposos Tá bem, é bem, tá bem Tá bem, o precalho sempre Caraca, o precalho, cara Pira foto, mano Pira foto, mano Pira foto, 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 foto Foto, foto, foto Foto, 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 foto Trazendo aqui para cima E é logicamente pro Recife, um dos maiores guitarristas. Como eu falei, já tô aqui, já, acabei de ver o cara. Não sei se vai dar pra filmar, galera, porque é bem complicado. Tava fechando direito autorais, mas o que eu posso adiantar é que ele pisou no meu pênis. Foi legal. Por mais pisar com o que pareça, tá falando isso, foi legal. Sorry man, sorry man. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. Se inscreva. E até estou falando um pouco de música brasileira, mas beleza, vou tentar mostrar tudo aí para vocês. Valeu. Se inscreva. 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 Se inscreva.